Música Ministério da Administração Estatal informa merenda escolar durante o parado o orçamento do décimo no Covid-19 Vice-Ministro da Administração Estatal lendo desde o estorizão a tolheiracné, a fã na abertura o workshop merenda escolar e o novo turismo quinta-semana nem Lendo desde o estorizão até tem merenda escolar parado também a solução do Covid-19 não dá um erro lá no fim de falar Além do governo, o que a equipa fiscaliza merenda escolar e a continuidade Merenda escolar está parado quando o Covid-19 está parado e o Covid-19 está saindo e o Covid-19 está parado e o desastres naturais está parado e depois e depois tudo o filho fala que ainda não é parado e o tempo não é também está usando o orçamento do decimal está ainda não é parado mas bem, começo de 2020 mas hoje está parado parado mas o Covid-19 ainda não é parado estamos lá para a escola mas tem que ser fuma merenda escolar se a gente vai para a escola a fuma merenda escolar vai ser vai para a escola é difícil mas não é não é e ainda não é que está parado mas o ministério foi o ministério ele toma a decisão Diretor-geral Administração de Finanças Ministério da Educação e Juventude no Desporto António Nupira Seteten Programa Merenda Escolar e a Qualidade do Rua mas o Ministério da Educação usa o alimento escolar para a escola Roto-Roto Merenda escolar é melhor então a alimentação depende e a qualidade do Rua e da merenda e da falcela alimentação escolar e da guarda então usa o alimento escolar merenda escolar mas a gente usa o outro ano é uma combinação tem a rã 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 menina e rã rã menina e rã o objetivo é o alimento escolar então ele usa para ele o exame que a força lavarexira ele permanece na escola e nós ele retém a nutrição e a escola Programa Merenda Escolar durante o ano retém a apoio moços e parceiros Embaixada Estados Unidos de América Roqueira Internacional do município Inaro Viqueque Hermera Liqueça no Manatuto Lamberto da Silva GEMEN